Vamos agora para a cidade de Picos. Vamos a Picos porque lá a castanha está cara. O quilo da castanha está custando caro. E nós vamos falar sobre esse assunto agora. Com o Clebson Lustosa, na cidade onde se produz castanha de caju, com grande fartura. Olha aí, Clebson. Está onde nesse momento, hein, Clebson? Boa tarde, meu amigo. Olá, Joelso. Novamente, boa tarde para você. Boa tarde para quem acompanha o Jornal do Piauí. Boa tarde também para o Galego. Joelso, eu estou aqui no meio da Feira Livre de Picos, a maior feira livre do estado do Piauí e uma das maiores feiras do Nordeste. Aqui, de segunda a segunda, a movimentação é grande, Joelso. Aqui em Picos, a feira não acontece apenas na quinta-feira ou no final de semana, como é costume em outras cidades. Aqui a feira funciona toda semana. E foi aqui, conversando com alguns feirantes, com alguns consumidores, que nós podemos constatar, a nossa equipe de reportagem constatou, o quanto as pessoas estão, assim, assustadas, né, assim por dizer, com o preço da castanha. Joelso, quem vem aqui para a cidade de Picos, pegando a 316, sentido Teresina, Picos, encontra, às margens da BR, várias barraquinhas de castanha. Porque é comum aqui na cidade, é comum aqui na região, esse comércio dessa amêndoa. A região de Picos é uma grande produtora de castanha, mas infelizmente, por conta da seca dos últimos anos, essa amêndoa está um pouco escassa aqui no município, são poucos os agricultores que têm o produto e acaba, então, aumentando, valorizando o preço da amêndoa, quando também não chega as pessoas a terem que comprar de outros estados. Vamos acompanhar agora na reportagem acerca desse aumento do preço da castanha, o que é que as pessoas estão achando disso. Ela é fácil de ser encontrada em meio às bancas da Feira Livre de Picos. Originária do Nordeste brasileiro, a castanha de caju, além de saborosa, tem inúmeros benefícios. Entre eles, o controle dos níveis de glicose, combate aos sintomas de depressão e prevenção ao câncer. Grande também é o preço do produto atualmente. Um quilo pode custar até R$ 60,00. É caro. Não dou, não. Está muito caro. E há dois meses, o preço estava maior. O mês de julho era R$ 70,00. Quem trabalha com a venda do produto há quase duas décadas diz que muita coisa mudou nos últimos anos. Seu Emanuel chegava a comprar até 300 quilos de castanha a cada 15 dias para revender. Hoje ele não compra mais que R$ 150,00 e isso se deve à redução na saída do produto. Teve uma caída na venda e não foi só de castanha, foi de todos os mercados que a gente tem. Teve uma caída por causa da crise. Diante do preço, para conseguir vender é preciso aquele velho jogo de cintura. Sempre a gente tem aquela jogadinha de vendedor. A gente consegue, ó, vamos comprar outra coisinha que a gente consegue um preço menor para você. Aí no final a gente consegue vender. Françuel me explica que na feira é possível encontrar dois tipos de castanha. Essa inteira com uma qualidade maior e essa mais quebrada, vendida a um preço menor. Nos dois casos, o lucro por cada quilo é de apenas R$ 5,00. O aumento no preço da castanha, assim pronta para o consumo, se deve aos cinco anos de seca que o semiárido piauiense vem enfrentando. A região de Picos é uma grande produtora do fruto, mas está tendo que abrir espaço para a importação de outros estados. Segundo o presidente da Coca Jupe, central de cooperativas de cajucutores do Piauí, boa parte da importação vem do Ceará. Esse preço se dá por conta da quebra de safra durante cinco anos. Então o agricultor que tinha uma melhor condição, ele formava um estoque e ia vendendo de acordo com sua necessidade. Chegou, por exemplo, esse ano quase que sem estoque. A gente tinha dificuldade de comprar a matéria-prima e se você fosse buscar amêndoa também, você não encontrava nos estados vizinhos. E se encontrasse muito pouco e também muito caro. Quem vem à feira com frequência não deixa de dar aquela conferida no produto. Mas, por enquanto, a castanha ainda vai ficar fora da lista de compras. Quem sabe ficar mais barato a gente pensa no caso, né? De a gente comprar, né? Porque talvez não só eu, mas muitos, né? São muitos que às vezes têm vontade de comprar e não compram justamente por esse vango alto, né? Tá aí então, Joelson, essa é a diferença de preço. Enquanto no ano passado as pessoas poderiam comprar um quilo de castanha variando de 30 a 40 reais, hoje o preço da amêndoa varia de 50 a 60 reais. Eu fico por aqui, Joelson, com essas imagens do Sábio Magalhães, da Feira Livre de Picos, a maior feira do estado do Piauí. Olha aí, rapaz.